Olá pessoal, boa tarde. Então pessoal, vamos começar o ano de postagens com uma canção, uma versão que eu fiz de uma canção bem tradicional de Eleanor Fargeão e Cat Stevens. Como se fosse o primeiro dia. Ele cantava a primeira vez. Feliz por seu canto, feliz por seu dia. Feliz por sua vida. Feliz. 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 Feliz.